Faltando apenas 3 dias para o início oficial do nosso inverno, que vai ser agora dia 20, nós vamos ter um festival de sopas, cremes e caldos, então já se inscreve no canal que vai ter uma variedade de sopas e caldos para todos os gostos. E para começar esse festival, nós vamos ter a sugestão de uma inscrita aqui no canal, que é a Denise, e ela me pediu para fazer uma versão low carb do caldo verde. Vamos utilizar então para essa receita chuchu, aproveitando que eu tenho bastante aqui no meu quintal, e eu vou utilizar 4 chuchus grandes, já é o suficiente para a gente fazer essa receita. Começo primeiro descascando os meus chuchus, se vocês quiserem também pode substituir por couve-flor. E vamos retirar esse miolinho, que também é conhecido como coração do chuchu. Corto também ele em cubinhos para facilitar o cozimento e também economizar bastante gás. Se você tiver uma sugestão de vídeo que você quer ver aqui no nosso canal, é só deixar aqui nos comentários. Em uma panela eu vou adicionar um pouquinho de óleo, também vou adicionar 1 quarto de uma cebola picadinha em cubinhos, vou deixar essa cebola dar uma murchada e uma leve dourada. Adiciono também uma colher de chá de alho picado, e em seguida vou adicionar o nosso chuchu, já cortadinho em cubinhos. Adiciono a água, a água eu deixo mais ou menos até chegar na altura do chuchu. Nessa parte eu também adiciono um pouco de sal. Tampo a minha panela e vou deixar aqui cozinhando, até que o meu chuchu fique bem macio. Enquanto isso, eu vou ir descascando a minha calabresa e também já aproveito para picar ela em tirinhas bem fininhas. Numa frigideira eu vou adicionar um pouquinho de óleo, a calabresa, que vai ficar aqui até dar uma leve fritada. Pronto, desligo o fogo e reservo a calabresa. Enquanto isso, eu vou ir fatiando a minha couve-manteiga. Com o chuchu já cozido, é hora da gente levar para bater no liquidificador. Se vocês preferirem o caldo de vocês um pouquinho mais grosso, é só adicionar mais chuchu e menos caldo. E se vocês preferirem um pouquinho mais fino, adiciona chuchu e um pouquinho mais de caldo. Volto com o meu caldo para a panela. Adiciono um pouquinho mais de calabresa. Mexo para misturar. Aproveito também para acertar a quantidade de sal, se necessário. Coloco também um pouco da couve. Finalizo o meu caldo verde, decorando ele com calabresa e também com couve-manteiga. E o nosso caldo verde low carb já ficou pronto. Fica super gostoso, bem levinho. Então, é mais uma opção para você que quiser um caldo nesse inverno para se aquecer.